Música Amores, caixa da Odorata Gente, fiz um pedido da Odorata Tá gente, por causa de um produto Que veio quebrado, tá Aí aqui, ó, teve o desconto Num boleto de 14 reais E 70 centavos, ó, desconto de um produto Que veio quebrado, aí foi Devolvido pra empresa, aí Por isso que eu fiz um pedido da Odorata Pra atualizar, né E pedir alguma coisa pra mim Então vamos abrir a caixa, vem lacradinha Ó, vou abrir essa caixa Caixa já marcada, Odorata Eu gosto da marca Odorata Gente, só que Ultimamente ela Ela aumentou os preços dos perfumes E muita coisa aumentou O preço, e Odorata São bons produtos, mas não é Aquela mil maravilhas, assim, pra eles Aumentarem os preços não, gente Eu achei um absurdo, tem perfume que tá Um absurdo, muito caro Então, gente Por uma marca que tá começando Ela tá com os preços muito altíssimos Tá quase que nem Quase se comparando com a Eldora Se comparando com outras marcas, assim Tá muito altos os preços dessa marca Subiu rapidamente Quatro anos, assim, já aumentou os preços Então, Odorata melhore os preços de perfumaria E dos seus produtos Por uma empresa que tá há quatro anos no mercado Eu sei que tem muita coisa boa Mas também, não é essa mil, mil, mil maravilhas, não A perfumaria, tá Então, pra tá tão alta, assim Muita gente prefere comprar outras marcas Mil vezes outras marcas Do que comprar perfume Odorata Que é muito caro Um perfume da Odorata Que às vezes nem fixa tanto E... Um preço absurdo Então, é isso aí Começando com essa crítica Da marca, né Eu sou consultor da marca E tô fazendo essa crítica Pra alertar a... Os clientes Os consultores, né Pra... Pra verem melhor os... Os... Os produtos, né Os preços Tá muito alto Muito alto Muito alto mesmo Perfumaria tá muito alto Então, vamos começar com esse pedido, galera De cliente Pedir esse produto aqui, ó O creme depilatória De cliente Muito bom esse produto São excelentes os produtos Agora, em perfumaria Muito caro Às vezes tem um produto Que é muito caro E não compensa Comprar um perfume De 90, 80, 100 reais De Odorata Porque Um perfume que não dura Nem duas, três horas Na pele Não adianta nada, gente Olha só Esse produto aqui Sinta-se bem Muito hidratante Muito gostoso Esses produtos, assim Corporais É... Só em perfumaria Que ela peca muito Em perfumaria Então, o resto Dos produtos Maquiagem São muito bons Mas ela peca muito Em perfumaria Máscara facial Romã Muito gostosa Parece que eu pedi duas Foi uma Uma Foi uma Peguei o shampoo Para testar a nova fórmula Que eu amei O primeiro, né Agora, é... Mudou a embalagem É tudo natural Shampoo Alecrim de Aborandi, tá Ele é um shampoo Amo... É muito gostoso Eu amo ele Ele é de caspa Ele é dois... Três em um Não É três em um Ou dois em um Três em um Parece uma coisa assim Não está mostrando aqui Aqui, ó Está borrado Mas é Parece que é três em um Ou é dois em um Uma coisa assim Aí, peguei também Um talco novo Para experimentar O talco novo Perfumado algodão Aí, muito gostoso Aqui são amostras Galera, que eu peguei, tá Peguei amostras Da Odorata De perfumes que eu amo Da Odorata Essas fragrâncias aqui Eu uso E são realmente bons Tá, esses daqui Tem elegância Fêmea Elegância masculino Feminino Peguei outras amostras Que eu não tinha Então Depois eu estou falando Para vocês Direitinho Em outra oportunidade Mas foram as amostras Para a gente Para não ficar tão grande Esse vídeo Porque esse vídeo Daqui foi pequeno Protetor solar, ó É da cor da base Nossa, eu peguei dois Estava uma promoção Muito boa E esses protetor solar São excelentes Aprovado Aprovado Eu amo Esse protetor solar Da Odorata Olha só Esse aqui veio Sem o plastinho Mas está aqui O plastinho dele Para vocês verem, ó A caixa veio lacrada Ele veio só solto, tá Não tem problema Seu produto está intacto Protetor solar 30 Fator 30 Muito gostoso Corporal Vendi dele bastante E voltei pedindo mais Protetor solar deles Porque é muito bom Então Essas coisas aqui São coisas que eu mais vendo Assim São coisas que o pessoal ama E aqui A ciclo 6 Eu não tenho Ciclo 5 A Odorata Só mandou Ciclo 6 Eu vou ter que Qual que se eu passar Pedido do ciclo 5 Eu vou ter que Passar pela internet Assim A revista digital Porque eu não tenho A revista do ciclo 5 Aí eu vou ter que Passar o pedido digital Pela revista digital, né Pela net Então é isso aí, gente Gostei desse ciclo Vou estar olhando As novidades, né Pra mim tá fazendo Um pedido ciclo 5 E 6 Dependendo das vendas E se Que vem alguma coisa Legal pra mim, né O pedido é mínimo É 80 reais O pedido mínimo Então dá pra mim fazer Se eu quiser alguma coisa Então É isso aí, gente Odorata Pedido do ciclo 4 Uma nova Odorata Nice Uma nova Odorata, gente Muitas novidades Gostei da nova Odorata Mas eles tem que melhorar Os preços De perfumaria Que não é essas Mil maravilhas Assim Eu falo como consultor Porque eu já usei Muito produto De perfumaria E falo mesmo Que não são Mil maravilhas Igual eu falei já Por isso Melhorem os preços Da perfumaria Tá Então beijinho pra vocês E Odorata Melhore os preços De perfumaria Que tá um absurdo Tem muitas concorrentes Com preços baratinhos Você vê que tem Perfumes de 30 40 20 reais De outras marcas Que tem fixação Excelente Gente Você comprar um perfume De 100 reais Da Odorata Que fixa em média 2, 3 horas Vale a pena Gastar tanto Por um perfume Que a fixação é fraca Não vale a pena Beijinho É isso aí Gente Vamos 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 Baixem os preços Repensem Beijinhos Beijinhos E deixem Consultoras Deixem sua opinião Essa é a minha opinião Então quero que vocês comentem Nesse vídeo Deixem a opinião de vocês Porque é sempre bom saber Porque as vezes tem cliente Ai gostou do cheiro Tudo bem Gostou do cheiro A fixação realmente é boa É isso que fica no ar Então beijinho pra vocês Tchau tchau Tchau